Música Olá, bom dia, eu sou Carla Batia e falo aqui do Palácio do Planalto porque hoje é dia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes e a TV NBR vai fazer a transmissão ao vivo. A cerimônia é sempre realizada no primeiro domingo de cada mês e hoje está sendo organizada pelo Comando da Aeronáutica. Por isso, quem vai nos acompanhar nesta manhã é o Major Rocha, ele que é oficial de comunicação social da FAB. Bom dia, Major, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os telespectadores que vão acompanhar a troca da bandeira nacional hoje aqui neste domingo. Bom, e essa troca é especial para vocês porque marca as comemorações do mês da ASA, não é isso, Major? Exatamente, Carla. Inicia hoje as nossas comemorações do mês do aviador. Dia 23 de outubro comemoramos o dia do aviador e o dia da Força Aérea Brasileira. Bem, a gente vai agora até a Praça dos Três Poderes conversar com o repórter Ney Pereira que acompanha toda a movimentação por lá. Tudo pronto por aí? Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Está tudo pronto já e eu estou aqui com o Brigadeiro Ari, que é comandante da Ala 1 da Força Aérea Brasileira, que vai nos dar mais detalhes sobre essa cerimônia de troca de bandeira aqui na Praça dos Três Poderes. Brigadeiro, o que a FAB preparou para essa cerimônia de hoje? Bom dia, Ney, bom dia a seus telespectadores. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez celebrando a troca da bandeira nacional. Esse evento de hoje tem um caráter bastante especial porque marca o início das celebrações do mês da ASA. Para a nossa formatura, nós teremos um grupamento de aeronáutica formado por aproximadamente 250 militares, divididos entre a nossa banda de música, um pelotão de canja e guerra, um pelotão da guarda de motociclistas, além de um grupamento dos nossos aeronavegantes e um grupamento de militares da nossa guarda Santos Dumont. Eu queria destacar também a importante presença de aviões da Força Aérea Brasileira, que são os caças A-29, que estarão sobrevoando a Praça dos Três Poderes durante todo o evento, celebrando essa data tão especial. E as pessoas que moram aqui próximo podem vir assistir a esse evento, né? Exatamente, Ney. Os caças estão passando aqui em cima, convidando o público de Brasília para que estejam conosco nesse momento cívico tão especial. Obrigado, Brigadeiro. Reforçando então, Carla, quem mora aqui nas imediações da Praça dos Três Poderes, no plano piloto de Brasília, pode ainda dar tempo de vir assistir a essa cerimônia que está marcada para começar às 10 horas da manhã. Eu volto com você aí. Tá certo, Ney. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco eu e o Major Rocha voltamos com a cerimônia de troca da bandeira para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.